Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu quero falar com você hoje sobre professor de yoga, como ser professor de yoga, mais especificamente como ser professor de Ashtanga Yoga. Então, vamos lá. Eu recebo muitas ligações, e-mails, mensagens, perguntando sobre curso de formação de professores, como ser professor. A primeira pergunta que eu costumo fazer quando recebo um pedido desses, eu pergunto quem é o professor de yoga, dessa pessoa que está perguntando, e se essa pessoa pratica yoga. Por que eu faço essas duas perguntas? Eu faço essas duas perguntas porque a gente quando deseja professorar algo, ou mais especificamente ensinar os outros algo, a gente deve, no mínimo, ter um domínio sobre este algo, um conhecimento sobre este algo. Então, por exemplo, se você decide ser professor de dança, ou ser professor professor de futebol. Tem uma ideia básica, necessária, de que você tenha o mínimo domínio e conhecimento sobre dança, ou o mínimo domínio e conhecimento sobre futebol, caso você queira ensinar alguém. Curiosamente, boa parte dos pedidos que eu recebo são de pessoas que não têm conhecimento nenhum, ou são muito iniciantes no caminho do yoga. Então, é mais ou menos como a pessoa que aprendeu o primeiro passo de um tchachachado e fala, agora vou ser professor de dança. Mas ela não trilhou um caminho de aprendizado na dança, né? Ou ela viu um jogo de futebol na televisão e decidiu que eu vou ensinar futebol, porque o Messi fez esse gol lindo. Mas não significa que ela saiba alguma coisa de futebol. Então, parece um pouco básico, muito ridículo o que eu estou dizendo aqui, mas é muito comum esse tipo de procura. e por isso eu faço essa primeira pergunta. A segunda pergunta que eu coloco é se tem um professor. Por quê? Porque é preciso você ter uma conexão com alguém que lhe ensine, alguém dedicado ao seu aprendizado, para que você possa ter o seu processo de desenvolvimento, o teu processo de aprendizado aprendizado, sendo supervisionado, sendo colocado. Vamos supor que você queira aprender história. Se você quer aprender história, você vai precisar de um professor para dizer quais são os principais livros de história. Você vai precisar ler os livros de história. Você vai precisar tirar dúvidas sobre os livros de história. De acordo com a tua leitura, o teu professor de história vai dizer se você precisa se aprofundar mais num aspecto ou outro da história. Então, para a história, seria ideal um professor adequado para te orientar sobre como você faz para aprender. No yoga, também tem o ensino da história, curiosamente. Então, por exemplo, para estudar a história do yoga, seria necessário um professor para ensinar a história. Imagina todas as outras facetas do yoga, que muitas vezes são ainda mais necessárias uma supervisão direta. Por exemplo, um exemplo, porque existem outros. O exemplo da prática de posturas do Hatha Yoga, que é a necessidade de se realizar como corpo determinados asanas, determinados desenvolvimentos psicofísicos, que enquanto você está realizando, você pode estar filmando, tirando foto, dentro de um estúdio fotográfico, mas você não está vendo todos os detalhes, todas as correções, toda a fluidez, aspectos sutis de respiração, de bandas, que o teu professor orienta e vai dizer, o teu professor vai dizer qual é a ordem de você fazer as devidas correções. Então, não é possível um aprendizado sem um professor acompanhando o aluno. E esse acompanhamento deve ser personalizado, porque o processo é de acordo com a experiência personalizada. Isso está no Yoga Sutra, não sou eu que estou dizendo. Se você for ler Patanjali, o texto básico do yoga é de aspecto básico dentro do yoga. Então, o acompanhamento de um professor é fundamental. Então, muitas pessoas que me procuram e falam, eu quero ser professor de yoga, elas apresentam esse desejo, mas elas não têm nenhum professor. Então, uma das primeiras dicas que eu dou é, não, vá procurar um professor. Nem digo, seja meu aluno, a resposta que eu dou não é, seja meu aluno, eu digo, vá procurar um bom professor. Eu tenho cursos de aprofundamento no yoga? Tenho. Porém, esses cursos de aprofundamento são cursos que enfatizam, demonstram dezenas de vezes a necessidade desse processo de relação. Porque, senão, o processo não se dá, o processo não acontece. É andar de carro sem as rodas. Então, é bastante importante isso. Em relação especificamente ao Ashtanga Yoga, existem algumas regras específicas da prática, porque a prática está dividida ali em quatro séries, essas quatro séries são feitas de uma maneira de organizar a complexidade do ensinamento. E, normalmente, as regras principais seriam, você pode ensinar a primeira série se você atender dois requisitos. Um é fazer a primeira série, o que é um argumento bem lógico, você só pode ensinar aquilo que você já sabe fazer. Segundo, é que seu professor aprove a sua série de tal maneira que, dizendo, olha, você está fazendo de uma maneira que já lhe capacita a ensinar. O que, às vezes, não é direto. Você faz, mas você não sabe ensinar. Então, por isso que também precisa desse requisito do professor. E também isso acontece com bastante frequência na área do Ashtanga Yoga. Muitos professores, completamente incapazes de realizar, sem aprovação de ninguém, estão dando aula. Então, isso também é bastante grave. Recentemente, eu fui até quase atacado por uma escola de yoga, quando eu questionei a escola de yoga que se defendia um aspecto de tradição. E aí eu perguntei para essa escola o que significava tradição. Aí, essa escola me deu uma resposta também curiosa. Por que dizer, não, porque o ensinamento, o professor de Ashtanga Yoga tem que estar de acordo com a tradição. Aí, essa escola deu, não, mas a tradição está no sangue. Só quem é da família que pode transmitir. Também não é verdade, né? O fato, por exemplo, que Krishna Matsyara tem o Patabijós, o seu melhor aluno no Yoga Shala, o Patabijós não era de sangue, né? O Aingar era da família, era cunhado, mas também, né? Cunhado não é parente de sangue. O Lino Miele, meu professor, ele não era parente de sangue do Patabijós, mas sim foi escolhido pelo Patabijós para ser a pessoa que iria organizar a explicação do método, organizar a estrutura do método do Ashtanga. Então, também a necessidade de que a transmissão seja feita por parentes, não está em lugar nenhum isso, né? E me parece que quando eu procurei apresentar isso, a pessoa que me atacou ficou muito brava. Porque parecia que eu estava questionando os professores. Mas não, eu só estou observando como, historicamente, a transmissão do Yoga é feita, né? E essa relação professor-aluno é algo que é uma relação próxima, gente. É uma relação de desenvolvimento pessoal, uma relação de cuidado, uma relação de olhar para os defeitos e dificuldades do aluno, e o professor ajudar nessa superação de diversas formas. Então, para se transformar um bom professor de Yoga, deve ser feito dentro dessa busca. Existe essa tendência de se buscar muitos cursos de formação, registros do MEC, aulas específicas de conhecimentos sobre aspectos anatômicos, fisiológicos, de doenças, etc. Todo esse conhecimento é louvável, mas ele não é o aspecto fundamental da transmissão do Yoga. E eu tive longas relações com os meus professores antes deles me escolherem e pedirem para eu dar aula. Foram meus professores que pediram para eu dar aula. Então, assim, não é algo que... Mas as pessoas não têm essa paciência, né? De se submeter ao ensino e ao aprendizado até estar pronta a ensinar. Elas querem ensinar a princípio, né? Mesmo antes de se tornarem aptas, ou superarem os seus próprios obstáculos para se tornarem aptas, né? Então, eu tenho várias pessoas que são caçadoras de certificados, conheço, né? Caçadoras de certificados, caçadoras de diplomas, mas a gente vê nitidamente na vida dessas pessoas uma condição precária de aplicação dos ensinamentos recebidos. Então, por isso, na relação professor-aluno profunda, o professor várias vezes vai colocar o dedo na ferida do aluno, dizendo, ó, isso aqui você não está fazendo direito, vamos ver uma maneira, vamos ver outra maneira, vamos ver uma terceira maneira de você aplicar esses ensinamentos. Então, a busca por uma transmissão via professor-aluno é a garantia de assimilação do Yoga e, assim, a garantia de uma boa transmissão. Então, você, quem buscar o seu desenvolvimento dentro do Yoga, ou pretende até se tornar um dia um professor, procure um professor que buscou um caminho de transformação, um professor que tenha professor, um professor que tenha uma boa relação com o seu professor, um professor que tenha anos de relação e de dedicação com o seu professor, né? E aí você tem condição de começar a aprender algo, né? Fora isso, nós vamos entrar num processo de transmissão de papel, de transmissão de Yoga via apostila, via decoreba de modelinhos de aula, que faz as posturas nessa e nessa ordem, e aula de Yoga é isso. Gente, isso não é Yoga. Estou cansado de receber alunos formados em outros cursos, cursos de formação, cursos registrados pelo MEC, cursos referenciados por faculdades, que não sabem nada de Yoga, que não sabem nada sobre a prática de Yoga, mal praticam Yoga, né? E assim, tem medo, eu conheço muitos professores formados nesses cursos que têm medo de praticar Yoga, né? Então, eu acho que esse é um assunto bastante profundo, bastante importante, eu estou abordando aqui várias questões que necessitariam de horas, de uma explicação mais detalhada, mas eu queria tentar, neste vídeo, esclarecer esses pontos fundamentais, o que é preciso para ser um professor de Yoga, né? Estou aqui à disposição, você pode entrar no site, baixar, tem livro gratuito, tem curso gratuito, você pode fazer a certificação em Yoga Terapia, pode fazer outros cursos comigo, os workshops, você vai ver como a gente vai trabalhar de uma maneira mais profunda, e aí, quem sabe, você faz a sua conexão, busca o seu caminho, mas um caminho verdadeiro, não é um caminho de papel, é um caminho de coração e transformação pessoal. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.